Na Legião da Boa Vontade, a aprendizagem ocorre por meio do lúdico, resultando no amadurecimento cognitivo e afetivo das crianças e adolescentes assistidos pela instituição. E com a retomada das aulas presenciais, voltaram também as atividades especiais. E aí, todos os dias, além de ter um dia especial, teve brincadeiras diferentes. Por exemplo, no dia do pijama, teve cinema na sala, as crianças comeram uma pipoquinha, assistiram um filme. No dia do cabelo maluco, eles fizeram um desfile para ver quem estava com o cabelo mais maluco. No dia do brega, também, um desfile para mostrar a roupinha que eles vieram. Eles também brincaram com algumas brincadeiras diferentes, um resgate das brincadeiras antigas. No remoto, é um pouquinho diferente, porque daí a gente precisa fazer uma adaptação, por não estar ali fazendo aquela mediação direta. Mas também teve atividades diferenciadas para o remoto. Nas videoaulas, as professoras ensinaram as crianças a fazer brinquedos, para brincar em casa, brinquedos diferentes também deram dicas de brincadeiras, para que eles possam estar realizando em casa. Na aula de música, teve brincadeiras musicais, teve também uma oficina literária com bastante histórias, né? Tudo bem lúdico. Na LBV, brincar é coisa séria, porque essas brincadeiras estimulam a criatividade, a amizade, o convívio dos pequenos uns com os outros. E enquanto se divertem, os educadores observam o desenvolvimento físico, assim como a pronúncia das palavras corretas e expressões, de maneira que haja intervenção junto à família, quando necessário. Quando a criança brinca, a gente consegue fazer algumas observações em relação, principalmente, à parte comportamental, né? Que a criança, normalmente, na brincadeira, ela se socializa. Então, quando ela fica muito quietinha, fica muito apática, a gente já fica ali com alerta, né? Pode ser ali um indício de alguma coisa que não está certa, ou às vezes alguma habilidade que ainda não está desenvolvida e precisa de uma intervenção, então é feito, sim, em contato com a família, né? Para estar passando a família, o porquê que, né? Investigando o porquê que aquela criança, ela tem essa apatia, ou porquê que ela não está conseguindo desenvolver alguma coisa que a gente percebe, por exemplo, ela não consegue pular, né? O que que está acontecendo para ela não conseguir pular? Ou, às vezes, ela não está socializando ali, então pode ser que essa criança esteja passando por alguma situação que ela não consiga, né? Transparecer, então é o momento que a gente faz esse contato com a família para poder estar investigando e encaminhando ela para que possa corrigir essa dificuldade que ela tem. Brinqueira é muito legal Eu estou me divertindo muito Eu gosto da escola Então vou voltar E os pais também ficam muito felizes com tudo que é realizado pela escola com os seus filhos O bebê já faz um tempo que faz parte da minha vida, né? Porque os meus filhos também vieram aqui Não só o meu sobrinho Então ela tem um significado muito grande, assim Ela é uma companheira, acho que é uma segunda casa, assim, para as crianças Então a gente fica seguro e fica feliz de saber que ele está bem e que ele está conseguindo aproveitar novamente todo o estudo que foi preparado para ele Me sinto muito privilegiada por ter conseguido a vaga na LBV Porque aqui, realmente, a minha filha está bem cuidada Está desenvolvendo bem para a idade dela E é isso Ela está se desenvolvendo muito bem aqui na escola Os professores, a equipe, sempre estão de prontidão A legião da boa vontade entende que o brinquedo, como objeto de estudo, assume outras funções Como por exemplo, por trás de um chute ou de um simples lançamento Vem uma série de benefícios físicos e psicológicos A criança, né, ela gosta muito, né, já é natural dela o brincar E o brincar é descobrir E quando ela brinca, ela desenvolve diversas competências, habilidades ali De uma maneira bem tranquila, bem informal, né Então, a brincadeira, ela é essencial ali na formação da criança, no desenvolvimento da criança Ela ajuda muito E encerrando as atividades da Semana da Criança Os alunos receberam kit com doces e também com bolinha de sabão Música Música Música